E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra, galera, agora a gente vai fazer a limpa no primeiro e no segundo andar do banco, vamos pegar os cupons todinho galera, porque eu tive reparando que quando você mata e volta lá limpando tudo, vem os itens melhores, galera, vem itens melhores, pode ter certeza no que eu tô falando, então vamos ver se essa parada é mita ou verdade, vamos fazer o teste agora, galera, mas antes eu gostaria de pedir muito like de vocês, galera, valeu, que vocês deixassem o like mesmo aí pra ajudar o tubarão, valeu, vamos tirar essas paradas tudo aqui que nós já matamos geral, vamos jogar tudo pra cá, galera, deixa o like, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, valeu, dá essa moral pro tubarão, cara, dá essa moral pro tubarão, porque o tubarão precisa, o tubarão merece, valeu, vamos lá, mochila não, mochila, bota pra cá, beleza, essa daqui tá na merdinha aí, beleza, show de bola, galera, preciso muito mesmo de vocês, aí ajudando o tubarão, valeu, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o like, vamos que vamos, galera, vamos lá, vamos ver se realmente é verdade isso ou não, porque as últimas duas vezes que eu fiz, eu, cara, consegui muito cupom vermelho, cara, muito mesmo, se eu não me engano, eu consegui 28 cupons vermelho, cara, entendeu, é difícil, tá difícil, mas 28 cupons é muito top, cara, é muito top, vamos lá, vamos com tudo, tem gente que consegue, ó, água não quero pegar agora, beleza, vamos vir pra cá, show de bola, olha isso, vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó, teve, vai que atuar, ó, tem um gordão aqui caído aqui, ó, cartão amarelo, show, show de bola, vamos fazer a limpa geral aqui, ó, galera, vamos ver se daqui, ó, se aqui não droppou nada, aqui tá, não tá podendo abrir, vamos lá, nesse outro tarinho aqui, galera, deixa o like aí de vocês, hein, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês e vamos lá, galera, vamos lá, vamos ver se a gente consegue a sorte ainda, eu sei que eu tenho que invadir o terceiro, andar pra poder ver se eu consigo alguma coisa, beleza, mas vamos que vamos que a parada vai ser insana, vamos lá, vamos lá, ó, pegamos o cartãozinho, beleza, show de bola, essa parada eu vou deixar aqui, eu vou até deixar o cartãozinho aqui, ó, vou até deixar o cartãozinho aqui, beleza, vou até deixar aqui o cartão, show de bola, aqui não tem nada, vamos ver esse escandanguinho aqui, também não tem nada, beleza, vamos lá, vamos aqui, ó, vamos lá, beleza, isso aí, ó, vamos abrir aqui, vamos ver que vem coisa boa, galera, vamos ver se vem coisa boa, que aqui, hé hé, moleque, opa, show, vou deixar aqui embaixo também, não tem jeito, vou deixar aqui o cartãozinho, beleza, cartão amarelo, chavinha, Eu preciso daquela chave ali pra poder finalizar Vamos descer aqui no segundo andar, que nós zeramos Eu preciso da chave, beleza, show de bola Opa, vamos lá, vamos com tudo Vamos lá, galera, vamos com tudo Que aqui, rapaz É, moleque Vamos lá, vamos lá, rapaz, que demora, moleque Que demora, vamos passar por aqui, ó Vamos pelo começo mesmo e vamos que vamos Que aqui é insanidade, aqui é carne de pescoço, hein, galera Ô, moleque Que isso, já tô querendo sapecar a gente ali, beleza Vamos pegar esse zumbi todinho aqui no chão, galera Pega aí o cartãozinho dele aí Pô, nenhum aqui dropou aqui, galera Que isso, só o grandão lá Vamos ver aqui dentro, aqui dentro eu já deixei Rapaz, vamos abrir aqui Que isso, olha isso, como tá estirado Com os dois zumbis no chão É, moleque, show, camisa, galera, camisa Olha esse, cartão amarelo, beleza, show Não, tá bonito Eu acho que a atualização Enfraqueceu essa parada, mas vamos lá, vamos nesse gordão aqui Cartão amarelo, beleza, show Esse outro aqui não tem nada, vamos nesse baúzinho aqui, ó Nesse armário, né Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui nesse armário aqui Vamos lá Para, pá, 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 pá Vamos, vamos Não quero pegar ele Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Vamos deixar, vamos deixar tudo aqui, galera Vamos deixar tudo aqui Que a gente vai deixando tudo aqui no começo aqui Depois a gente vem trazendo pra cá Pra depois subir de uma vez, beleza Vamos lá Nenhum cartão vermelho até agora, galera Que que é isso O jogo tá aqui Não dropou não, hein, galera É, não sei não Acho que essa atualização que teve aí Parada não ficou insana não Não ficou top não, mas vamos que vamos Pera aí Isso aí, vamos abrindo aqui Vamos torcer pra vir coisa boa Não veio o quê? O que é isso, galera? É, não tá bom não, hein Rapaz Eu pensei que ia dar bom essa parada aqui Mas não tá dando bom não, hein Vamos Ih, galera Tem que pegar na hora, será? Cupom verde aqui Zumbizinho aqui Fedido aqui da parada Vamos lá Aqui não tem nada, beleza Vamos pegar esse frenético aqui Cartão amarelo, galera Olha isso Que que é isso, moleque Nada de bom Vamos lá Vamos com tudo e Vamos ver o que acontece aqui, hein, galera Vamos ver Opa, aqui já tá maneiro Aqui já veio uma parada top aqui Show de bola Vamos pegar essa lixeira aqui Tem um gordão caído lá Com uma paradinha lá Vamos ver se tem coisa boa pra gente, galera Vamos ver se tem coisa boa pra gente Pega aí, beleza Aqui Água não quero Água morta não quero Vai ficar lá, galera Vai ficar lá Ó, aqui Vamos ver se tem coisa aqui, hein, galera Então agora a gente tá pegando tudo que Tem pela frente Até agora nenhum cartão vermelho Cara, que que é isso Não, aí não Aí não Pega essa lata aqui Beleza Show Tá bonito Vamos lá Vamos voltar aqui, galera Vamos voltar Vamos ver esse gordão aqui Se tem alguma coisa boa pra gente Aqui, cartão amarelo É, galera Não sei não, hein Vamos lá Aqui nós já abrimos aqui As paradas aqui Vamos ver aqui Aqui tinha Ah, tá Tem um armário aqui Mexendo na parada Porque a gente ficava aqui atrás E metia um bug, né, galera Metia um bug Insano aqui Louco demais Mas vamos lá Vamos lá Não tem nada de bom aqui Vamos jogar tudo pra cá Ih, galera Cadê os cartões vermelhos? Não tem? Então, galera Esse esquema que eu fiz aqui Não deu certo não, hein, galera Vamos ver Vamos até o final do vídeo Pra gente ver Não vamos se precipitar Não vamos se precipitar agora Porque as coisas podem mudar Daqui pra frente, né Vamos abrir esse baú aqui Perto da torreta Vamos ver Isso aí Torreta me matou, galera De burrice em mim, galera Agora sim, galera Agora começou a melhorar, hein Opa A torreta A torreta Ih, apá A torreta não tá dando mais Nada não, hein Que isso, galera Cartão amarelo Beleza Vamos ver esse aqui, ó No mapa aqui Cartão verde Vamos entrar aqui Tem um Olha isso Os gordão não tá Ah, galera Não tá nem dropando, hein Não tá nem dropando Eles devem ter corrigido Esse macetinho aí, galera Com certeza Eles corrigiram Vamos comer uma paradinha aqui Vamos comer uma paradinha aqui Beleza Show Vamos pegar ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Até a gente limpar Essa área todinha aqui, ó Zumbizinho aqui Vai dar um cartãozinho verde Sempre é assim Cartão verde Galera Um cartão vermelho, cara Um cartão vermelho Impressionante Não acredito nisso Na moral Não acredito nisso Olha isso Zero Cara Não, não acredito, cara Foi a pior de todas Foi a pior de todas Ih, rapaz Quase que eu morri aqui, hein, galera Quase que eu morri aqui Vamos começar a parada aqui Beleza Show Vamos pra cá, ó Vamos ver aqui Ó, o outro gigante Não dropou nada Olha isso Vamos ver se aqui tem cartão vermelho Cartão vermelho, dois Até que enfim, galera Até que enfim Vamos abrir o armário aqui Vamos ver É Estranho, né, cara Estranho demais Pensei que ia me dar bem Acabou que eu me dei mal Impressionante Mas vamos lá Vamos aqui Tem mais armário aqui, cara Não precisa entrar em pânico Porque tem mais armário aqui O terceiro andar vai vir florido Pode ter certeza que o terceiro andar vai vir florido Beleza Mas só que o terceiro andar Vamos invadir depois Vamos lá Pega tudo aí que tem direito aí Vamos que vamos, galera Vamos que vamos O terceiro andar Não vou invadir de cueca, não, galera Não vou invadir de cueca, não Para não dar sopa para o azar Beleza Show de bola, ó Tem um gordão caído aqui, ó Cartão vermelho Cartão vermelho Ah, moleque Cartão vermelho aqui Vamos lá, vamos ver Amarelo Opa Aí não, hein Aí não Já pegamos tudo, galera Já pegamos o cartão amarelo aqui Impressionante, cara Esses armários todinho Que era para ser repleto de 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 Abertura aí, né Porra Tinha que melhorar aí, ó Tinha que melhorar Boa, tá bom Aqui, vamos lá Vamos abrir esse outro armário aqui Vamos ver se tem coisa boa aqui para a gente, galera Toda atualização Eles dão uma melhorada, né Eles dão uma melhorada para poder Cartão vermelho e uma glock Opa, aí sim Vamos equipar aqui Tá bonito Show de bola, galera Show Será que nós zeramos aqui? Acho que zeramos, hein, galera Acho que zeramos o bunker todo aqui Vamos ver Vamos ver Aqui tem um armário aqui Que não tem porcaria nenhuma Beleza Show Ah, tem aqui, ó Já ia deixar para trás aqui, hein, galera Já ia deixar para trás o bordão aqui Com Com Cartão Cartão amarelo Aqui tem, ó Aqui tem Beleza Show Olha isso, galera É, moleque Vamos que Vamos que Aqui está insano, galera Impressionante, galera Galera A invasão mais troll Que nós tivemos no jogo Impressionante isso A invasão mais troll Que nós tivemos no jogo Caraca Não acredito nisso, cara Impressionante mesmo Mas, beleza Beleza O jogo quis assim Outra chavinha aqui Vamos lá Vamos ver para cá Para cá não tem nada Beleza Vamos voltar por aqui, ó, galera Aqui A parada nós passamos por ali Olha isso Aqui pegamos o armário todinho Aqui pegamos os gordões Os frenéticos, né E aqui nós não passamos por aqui Vamos ver Tem coisa aqui para a gente pegar, galera Vamos ver Tem coisa aqui para a gente pegar Aqui o lance da torreta aqui Caraca Impressionante, cara Impressionante mesmo Não acredito que Aconteceu isso, cara Na moral Não acredito que aconteceu isso Vamos ver Aqui não tem nada Beleza Show Vou apertar de novo aqui, cara Não estou bobo, galera Estou bobo Cara, vários baús vazio Impressionante mesmo Cara Não, não acredito, cara Estou indignado Indignado mesmo com isso Mas vamos voltar aqui Com tudo aqui E vamos ver E a gente chegar lá em cima A gente encerra o vídeo Valeu, galera Eu queria mostrar para vocês Que eu estava fazendo dessa forma Antes de atualizar o jogo Tinha bastante coisa para a gente Mas infelizmente, cara Infelizmente Não tem nada Impressionante isso, galera Impressionante Vamos lá Vamos passar de novo aqui Pelo baú aqui Não acredito não Vamos ver Caraca Zerado mesmo, galera Zerado mesmo Aqui tem um baú Que nós viemos aqui Beleza Show Esse outro aqui, ó Toma com sede Toma com sede Vamos beber água Vamos beber água Aqui toma com sede A gente bebe água Aperta aí Nada, galera Nada Passa aqui de novo Aqui Ver se ficou alguma coisa para trás Ficou nada para trás, galera Olha isso Beleza Brincadeira Então vamos, galera Vamos subir aqui E vamos encerrar nosso vídeo lá em cima Porque, porra Fiquei indignado aqui Carne de pescoço Pesica Para de ser top Mas não, galera Nada Nada de bom Vamos lá Pegamos Quatro cartões vermelhos Quatro cartões vermelhos Não sei se a gente vai conseguir Completar não, hein, galera Depois que fizeram o banco A gente vai conseguir completar Os cartões vermelhos não Aí não sei mesmo Valeu, galera Vamos subir aqui Devagarinho aqui Na missão Pelado, pelado Nunca a mão no bolso, galera Pelado, nunca a mão no bolso Vamos lá Vamos Uma bloquinha aqui, galera Ah, moleque Show Show de bola Beleza Vamos lá para cima aí Vamos subir Vamos levar as caras para o primeiro andar E vou encerrar o vídeo aqui, galera Tamo junto Abração Fui E aí E aí E aí